isso aqui é a carmélia cor de rosa fiz um vídeo para vocês, uma muda pequena e resolvi fazer a muda grande vou mostrar para vocês como que se faz a muda dessa carmélia essa aqui é a carmélia cor de rosa tem a branca e tem a cor de rosa vou mostrar para vocês como que se faz a muda da carmélia como que se faz a muda da carmélia eu nunca consegui fazer uma muda da carmélia então hoje você vai aprender a fazer uma muda da carmélia você vai pegar areia com esterco peneirado coloca dentro de um vaso grande e mantenha na sombra, não com muito enxarque e corta esse galho que está aqui, corta com a mão quebra com a mão não vou cortar aqui porque dá dó mas se tira com a mão, passa essa batatinha que está aqui não isso aqui, isso aqui é uma flor essa é uma batatinha que está aqui essa aqui é a verdadeira muda da carmélia quando ela está nova essa aqui também, está vendo? passa aí com essa batatinha que está aqui está vendo? se você conseguir ser com essa batata que está na ponta do meu dedo você vai fazer uma muda boa da carmélia então, para você conseguir fazer uma muda da carmélia você tem que ser feito com isso aqui está bom? uma flor linda, maravilhosa da carmélia então, você quebrou o cigarro aqui e coloca dentro do seu substrato feito com areia e com esteco tá bom? vou mostrar outra para vocês aqui aqui, essa aqui também você pode fazer você está na hora aqui, você quebra aqui quebra aqui pode tirar duas folhas deixa duas folhas pode deixar três folhas, aliás dessas três folhas você corta essas três folhas de baixo e quebra aqui com a mão quebra com a mão e coloca ela no seu substrato e onde tem bastante drenagem, tá pessoal? que com certeza ela vai pegar aqui outra muda legal essa pequenininha que está aqui também então, está aí pessoal como fazer a muda de carmélia está aí essa carmélia cor de rosa tem a branca essa aqui é a carmélia branca tá? então, está aí o grupo de carmélia tá bom pessoal? então, está aí fica com Deus um forte abraço e continua nos inscrevendo no nosso canal tá bom? lembrando-se que esse aqui é a muda da carmélia é a muda nova a gente não vai colocar essa muda aqui porque ela não pega tá? eu já coloquei nunca pegou assim é como eu consigo fazer as mudas da minha carmélia tá bom? então, um forte abraço para vocês gente fica com Deus e até o próximo vídeo para vocês um abraço e aí e aí